É muito comum que equipamentos como esse sejam usados em produções cinematográficas e na televisão. Geralmente a grua, como é chamada, é ajustada manualmente, mas em alguns casos uma cabeça robotizada pode ser utilizada, enriquecendo o conteúdo visual. O problema é que esses equipamentos são, na grande maioria, produzidos fora do país, e a importação tem um custo bem alto. Por isso, Ezequiel e o Clayton, que são acadêmicos de engenharia elétrica, decidiram desenvolver o trabalho de conclusão de curso deles sobre o tema. Eles criaram esse protótipo de cabeça remota para a câmera e batizaram de Perseu. Para isso, utilizaram conceitos aprendidos durante todo o curso. A gente analisou o que a gente aprendeu aqui dentro da engenharia, a gente aprendeu sobre cálculo, sobre física, microcontrolador, então a gente juntou tudo isso e aplicou nesse projeto. Então a gente se sentiu seguro para projetar esse equipamento. A intenção foi criar um equipamento focado no controle remoto dos movimentos, a partir de uma interface por controle intuitivo. O objetivo do equipamento é justamente dar maior flexibilidade para a câmera nas produções de televisão. Todo engenheiro, toda gradação, todo curso em si, se não tem algo prático, não tem valor, eu acho, no meu ponto de vista. Para melhorar alguns conceitos dos projetos, os estudantes consultaram profissionais da Unisul TV que poderiam utilizar equipamentos como esse nas produções. O curso de engenharia elétrica fica muito engrandecido dessa parceria entre nós, o curso de engenharia elétrica e a Unisul TV, que no futuro pode usar uma grua dessa para os trabalhos dentro da Unisul TV. Isso é gratificante para o curso de engenharia elétrica. Outro fator que prejudica a indústria de cabeças de câmera, sim, é o acesso à assistência técnica dos equipamentos importados, pois poucas empresas disponibilizam ou mantêm escritórios técnicos no Brasil. A gente aprende muito com os alunos, não só em livros, em vídeos, teoria, internet. A gente aprende muito mais com o dia a dia com os alunos do que em si com os livros, porque a gente está junto pesquisando, trabalhando. Os trabalhos de conclusão de curso de engenharia elétrica geralmente buscam aplicação prática na solução de problemas para empresas da região. Ter um curso, uma apresentação de um trabalho desse, que tem um fundamento teórico forte e uma apresentação prática muito funcional e com possibilidades muito grandes, dá um exemplo para quem está assistindo para os futuros engenheiros a ingressar na Unisul. Nós estamos com muitos projetos, principalmente na questão de geração de energia, na parte de fotovoltaica, e tem muita aplicação, muito estudo de caso dentro do curso.